Móvel sobre medida e o móvel modulado Qual é a diferença, Tiago? A diferença é bem simples Um móvel sob medida Tu vai otimizar todo o teu espaço Tu vai otimizar alturas Para botar camiseta, calça Então o nosso arquiteto Ele pensa em um projeto No mundo todo Para a utilização do dia do nosso cliente O modulado ele já é mais ingressado Ele já vem pronto Já nas medidas padrões De fábrica Então na Viva Bartsen Você vai ter um móvel exclusivo Para o seu ambiente Isso é super importante Tanto em dormitórios Quanto na cozinha No próprio banheiro Que a gente já sabe Mais ou menos Os utensílios que tem Ou pode até trazer Uma lista de utensílios Para o arquiteto já organizar E fazer ele sob medida Aqui na Viva Bartsen A gente tem os dois tipos Ou só o sob medida Não, a gente tem os dois modelos Então tudo que a gente pode otimizar Com um modular A gente otimiza Até para o custo desse projeto Não ficar tão alto E aqueles detalhes pontuais A gente acaba fazendo Então dá para fazer um mix Exatamente A gente faz um mix De fábrica O diferencial de tu ter o sob medida É tu não transformar a casa do cliente Claro Vem tudo pronto Já de fábrica Com a garantia de 5 anos Que é a alternativa Não, e o que é melhor ainda É que aqui na Viva Bartsen Se você não tem arquiteto Não precisa se preocupar Porque todas as pessoas Que estão aqui, não é? São arquitetos Tu é atendido por um arquiteto É ele que faz o teu projeto Mas se tu tem um arquiteto Ele também é super bem-vindo, não é? É, sem dúvida Mas você não precisa ter um arquiteto Para vir aqui Porque você vai ser atendido Por um arquiteto Que vai fazer um projeto De acordo com as suas necessidades E com a sua disponibilidade financeira Que é o mais importante Aqui a gente não tem que ter vergonha De dizer, olha Eu tenho tanto para gastar Um dormitório E façam alguma coisa dentro disso Não tem problema Essa é a ideia É até importante A gente precisa saber O seu valor de investimento Para a gente adequar o projeto Dentro da sua necessidade Tanto de utilização Quanto financeira O que você está esperando Para renovar a sua casa Aqui na Viva Barsen Dá uma chegadinha aqui Que sempre tem uma condição especial Para você A Viva Barsen Fica na Plínio Brasil Milano Quase esquina Com a Carlos Gomes Quase em frente Os atos de Higienópolis A direita De quem vem pela Plínio A Viva Barsen